E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer no carnaval Uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo bom, quero você E a gente vai fazer no carnaval Uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo bom, quero você E vai ser tudo de bom E vai ser tudo de bom Tem que ser maluco pra poder viver Tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, eu tenho coragem Nessa luta eu não vou perder Tenho fé em tudo sem perder a razão Tenho meu caminho, tenho a multidão E tenho fé na boa malandragem Que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo, a gente tá vazando a nossos sentimentos O amor que eu tenho O amor que eu tenho Que nunca vai durar Agora é tempo, a gente tá vazando a nossos sentimentos O amor que eu tenho Que nunca vai durar Tem que ser maluco pra poder viver Tem que ser maluco pra poder vencer Eu levo a minha vida, eu tenho coragem Nessa luta eu não vou perder Tenho fé em tudo sem perder a razão Eu vou seguindo meu caminho, eu levo a multidão E tenho fé na boa malandragem Que me faz sonhar bem mais perto de você Agora é tempo, a gente tá vazando a nossos sentimentos O amor que eu tenho Que nunca vai durar Agora é tempo, a gente tá vazando a nossos sentimentos O amor que eu tenho Que nunca vai durar O amor que eu tenho